Música Faz meu Deus uma luz fulgurante Que jamais venha esmorecer Na que a luz do meu facho brilhante Brilhe sempre até o avorecer Cantam-se, cantam-se, cantam-se ao rei dos reis Cantam-se, cantam-se, cantam-se ao rei Paz-me, ó Deus pescador dos perdidos Que aos contritos eu leve, Jesus Paz-me, ó Deus pescador dos perdidos Quem não testem meu viver a cruz Cantam-se, 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 cantam-se ao rei dos reis Cantam-se, cantam-se, cantam-se ao rei Faz meu Deus uma luz fulgurante E jamais venha esmorecer Da que a luz do meu facho brilhe a ti Brilhe sempre até o avorecer Cantam-se ao rei I want to be ready I want to be ready I want to be ready Walk in Jerusalem just like John I want to be ready I want to be ready I want to be ready Walk in Jerusalem just like John Oh, John, 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 oh Eu quero estar prontos, eu quero estar prontos, eu quero estar prontos. Vou ir em Jerusalém, parecido como John. Eu quero estar prontos, eu quero estar prontos, eu quero estar prontos. O que é o Senhor? 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 O Senhor? O que é o Senhor? O que é o Senhor? O que é o Senhor? O Senhor? O Senhor? O que é o Senhor? O que é o Senhor? O Senhor? O Senhor? O que é o Senhor? 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 anunciei nas montanhas que Cristo vai chegar anunciei nas montanhas ó proclamai por terra e mar anunciei nas montanhas que Cristo vai chegar anunciei nas montanhas anunciei nas montanhas anunciei nas montanhas que Cristo vai chegar anunciei nas montanhas 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 Se the elements are menning, pray-o-well, pray-o-well. And you'll hear the humbling thunder, pray-o-well, pray-o-well. In that great gift of morning, pray-o-well, pray-o-well. In that great gift of morning, pray-o-well, pray-o-well, pray-o-well. Now you raise your eyes to heaven, pray-o-well, pray-o-well. And you'll see the Christians rising, farewell, farewell Then you'll see their white marching, farewell, farewell They are marching home to heaven, farewell, farewell In the great get the morning, farewell, farewell In the quake, get the money, pay you well, 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 pay you well. In the quake, get the money, pay you well, 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 pay you well. Senhor, espero lá estar. De Matusalém ouvi dizer, o mais velho homem, que prazer, quase um mil anos ele viveu, quando muito velho então morreu. Veja o caminho ao céu, veja o caminho ao céu, veja o caminho ao céu. Senhor, espero lá estar. Sei que uma serpente é Satanás, sempre disfarçado e perspicaz. Muito cuidadoso eu serei, pois que é mentiroso eu o sei. Veja o caminho ao céu, veja o caminho ao céu. Veja o caminho ao céu, veja o caminho ao céu. Veja o caminho ao céu, veja o caminho ao céu, veja o caminho ao céu. Senhor, espero lá estar. Senhor, meu Deus, quando eu, maravilhado, fico a pensar nas obras de tuas mãos. O céu azul de estrelas pontilhado, e o teu poder mostrando a criação. O céu azul de estrelas pontilhado, e o teu poder mostrando o céu, veja o caminho ao 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 céu. O céu azul de estrelas pontilhado, e o teu poder mostrando o céu, veja o caminho ao 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 céu. O céu azul de estrelas pontilhado, e o teu poder mostrando o céu, veja o caminho ao céu, veja o caminho ao céu. Então minha alma canta-te, Senhor Quão grande és tu Quão grande és tu Quão grande és tu Bela manhã, manhã de alegria Vens desfazer da noite a escuridão Pois o clamor, tristezas e agonias Resrompe o dia da salvação Rejubilai, cantai em aleluias Cantai, cantai, aleluias Demos adeus as mil tribulações Vitórias enchem hoje os corações Saudemos, pois, do dia nova luz Saudai, oh Rei Saudai, oh Rei Jesus Rejubilai, rompe em aleluias Cantai, cantai, aleluias